No último dia 21, o Palácio Pereira Ernesto completou 100 anos. Mas você sabia que antes de se tornar a sede da Câmara dos Vereadores, o Palácio era a sede da Prefeitura, do Ministério da Educação e da Assembleia Legislativa do Estado? A Câmara Municipal passou a ocupar o prédio em 1977, depois da fusão do Estado da Guanabara e do Estado do Rio de Janeiro. O Palácio é tombado por sua importância arquitetônica, histórica e cultural, e também conta com um rico acervo de obras de arte e móveis da época, além de pinturas e esculturas. A história do Brasil e do Rio de Janeiro se confunde com a história do Palácio Pereira Ernesto. Suas escadarias foram um palco de marcos importante para a história, por receber grandes movimentos populares ao longo do tempo. Uma passeata de 100 mil manifestações contra a ditadura brasileira organizada pelo movimento estudantil. Também são atrações o plenário e a sala inglesa, revestido com madeira de lei. Gostou dessa? Qualquer hora eu volto contando outra história. Um abraço! Legenda Adriana Zanotto